Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON posições. Dá pra destacar Blobs 1 e 2 e Modern Warfare 3. Condrey fez um nome na carreira trabalhando na Electronic Arts, especialmente no jogo 007. Ele esteve envolvido na produção ou direção de vários jogos daquela franquia, como From Russia With Love, Everything or Nothing e Nightfire. A Advanced Warfare foi desenvolvida com uma versão customizada e melhorada da Infinity Ward Engine, chamada Sledgehammer Games Engine. Bem, muita gente joga Call of Duty Online. Eu não sou desses. Eu sei que a parada é extremamente avançada e competitiva, mas eu, pessoalmente, sempre gostei dos modos campanha da série, e esse é o foco dessa análise. O plot é o seguinte. A Coreia do Norte invadiu Seul, e você, o soldado Jack Mitchell, tá numa missão de contra-ataque. Mitchell é amigo de outro soldado, Will Irons. A parada tava indo muito bem e tal, mas acontece um desastre numa detonação que mata o Will e arranca fora o braço de Mitchell. No funeral de Will, você conhece Jonathan Irons, que era o pai de Will e é o dono de uma puta empresa bélica chamada Atlas, e que serve também como exército privado pra ser contratado por quem tenha interesse. Já que a tecnologia da Atlas é muito mais avançada que qualquer coisa que existe, Irons convida Mitchell pra entrar como soldado mercenário da Atlas. Mitchell aceita, ganha um braço prostético e começa a realizar operações pra Atlas. Então, como se pode notar, Irons é um cara bem maneiro. Ou será que não é? Na Atlas, Mitchell conhece Gideon e Ilona, outros dois mercenários que frequentemente te acompanham na parte durante o jogo. Deixa eu parar por aqui. Se eu passar dessa linha, eu entro em território de spoiler, e a minha intenção não é essa. Mas que fique claro, o enredo é bem bobo, cheio de personagens caricatos, e provavelmente tu já viu uns mil roteiros iguais a esse na sua vida. Eu achei engraçado o Brett Robbins, diretor criativo do jogo, falando de como a Shled Hammer é foda em storytelling. Tipo, as Dead Hammer tem pedigree de história boa, já que o Shoff e o Duke Condrey fizeram Dead Space quando eles trabalhavam na Visceral e tal. Tá, foda-se. Realmente Dead Space tem um enredo animal, mas usar isso como pretexto como se a Advance de Warfare também tivesse é forçar muito a amizade. Foi mal, Robbins? Não colou, não. Como o jogo se passa em 2054, o time trouxe um monte de invenções que não tem como saber se fazem sentido militarmente. Ou mesmo tecnologicamente. Mas ficou bem maneiro. É sempre uma questão de equilíbrio isso, entre o que é factível de se ter em 2054 como uma obra de ficção. A Shled Hammer teve consultores militares da Delta Force e dos Navy Seals, do Exército e Marinha Americanos, respectivamente. A Atlas usa muitos tipos diferentes de exoesqueletos, e eles habilitam funcionalidades muito doidas. Uma delas é o Boost Jump, que na prática é um Double Jump. Cara, isso abre muitas possibilidades de combate com plataforma em sabendo utilizar bem os recursos dos mapas. A Advance de Warfare também tem missões mais Stealth, e pra elas o Cloak é um puta aliado. Ele funciona como camuflagem, te deixando virtualmente invisível pros inimigos. E tem um outro tipo de exoesqueleto, que é o EST. Cara, esse é como entrar num mecha. Tu fica praticamente indestrutível, tem vários tipos de tiro, e apesar de não ter desafio praticamente nenhum nessas missões, eu gostei do EST por duas razões. A primeira é que é até difícil explicar o sentimento de satisfação de sair metralhando e jogando foguete em todo mundo, sem se preocupar com munição. A segunda é que na prática, a sequência com os ESTs servem como fator narrativo, porque na real é como se tu estivesse jogando uma cutscene, já que é quase impossível morrer. Além dos exoesqueletos, todo o armamento e munição tem uma pegada futurista. Tem essa granada, por exemplo. É uma frag grenade, só que ela voa pra cima do inimigo. E falando em granadas, tem dois tipos. Uma é essa que é frag, a outra é chamada de granada tática. Você pode mudar o tipo de efeito dela de acordo com a necessidade. Tu pode mudar a granada pra soltar um EMP e derrubar drones, por exemplo. Call of Duty Advanced Warfare também introduz uma série de veículos, mas eu gostei particularmente de dois. Um é a hoverbike. Se liga nesse clipe, com Mitchell e Gideon fugindo de hoverbike do helicóptero. Essa parte eu achei foda demais. Tu sente a urgência dessa fuga com o helicóptero metralhando a porra toda por cima. Outro veículo que me chamou a atenção foi o Hover Tank. Esse é o T-740. E ele tem três tipos de armamentos, especializados pra tipos diferentes de perigos. Eu adorei essa fase. Tem inimigos de infantaria normal, aéreos, outros tanques. E se ajustar pra cada tipo de inimigo nessa missão com o T-740, mesmo com vários tipos de inimigos e ondas e mais ondas deles ao mesmo tempo, foi muito divertido. Meu irmão, a parada é a seguinte. Jogar o modo campanha de Call of Duty Advanced Warfare é tipo tu ir no cinema pra ver os Vingadores. Tu senta, relaxa, pega o seu senso de razoabilidade, joga pela janela e simplesmente se diverte. Olha, todas as missões de todos os Call of Duty's que eu joguei são absurdamente lineares. Não espere nada diferente em Advanced Warfare. Segue o NPC que tá na tua frente e vá embora matando qualquer merda que se mova pelo caminho. O health se regenera sozinho. Então se tu tiver tomando muito fogo, é só se entrincherar e esperar alguns segundos. Talvez a missão que dê mais liberdade, por assim dizer, é essa que tu tá em modo stealth. Como tu atravessa o jardim dessa mansão, você meio que planeja e faz. Não que seja algo sofisticado como um Hitman, mas quebra um pouco a monotonia da linearidade do jogo. Eu gostei também dessa missão controlando um drone de longe. É bem divertido e tem um certo grau de liberdade. Ainda dentro desse assunto de linearidade, se tu se desviar pelo menos às vezes do caminho óbvio, às vezes tu encontra um notebook com o Intel. Padrãozão. Não é que exploração seja necessária. Aliás, é tão restrita que não tinha como ser mandatória. Mas se tu curte troféus, pegando todos os notebooks tu ganha dois. E os gráficos, porra, são ótimos. Os cenários são muito detalhados. E cada fase tem uma identidade própria. Além disso, existe uma variedade boa no objetivo das missões. Tudo isso composto por metralhadoras montadas, escombros que servem como abrigo, equipamentos específicos que fazem sentido de serem usados naquele cenário e um monte de oportunidades pra usar as habilidades do seu exoesqueleto. Os modos dos inimigos não se repetem tanto e se movimentam de uma maneira bem convincente pra um jogo de 2014. Eu tô focando essa análise no modo campanha de advanço de Warfare, mas vale pelo menos citar que ele tem outros modos de jogo. Tem o online, é claro, e também o Exo Zombies. Infelizmente, a minha versão é a Vanilla e não vem com o Exo Zombies. Eu achei isso sacanagem, porque ele até abre um trailer pra tentar te fisgar e tal, aí ele mete a tela de comprar o DLC. Pelo que eu saiba, esse modo não tem nada a ver com os zombies de Infinity Warfare. Eles não compartilham o mesmo universo. Ah, o modo Exo Zombies foi desenvolvido pela Raven, não pela Dead Hammer. A Advanced Warfare tem um sisteminha de level up. Gastando os seus pontos, tu pode melhorar alguns stats como a armadura, tempo de reload da arma, destruição da granada, etc. Como já deve ter dado pra notar, as cutscenes foram feitas com full capture e ficaram sensacionais. Kevin Spacey fez o Irons. Claro, ele é muito mais conhecido como ator de séries e cinema, mas pra videogame, esse foi apenas o segundo papel dele, sendo que o primeiro foi a dublagem do Lex Luthor em Superman Returns. Troy Baker fez o Mitchell. Esse é figurinha carimbada na indústria. Ele fez o Joel em The Last of Us, o Booker em Bioshock Infinity, viria a fazer o Sun Drake em Anti-Arte de 4, o Shinnok em Mortal Kombat 11 e por aí vai. A lista não para. Harry Gregson Williams trabalhou junto com a equipe da Audio Machine, e assim o soundtrack de Advanced Warfare foi composto. Gregson Williams já tinha trabalhado na composição de vários jogos da franquia Metal Gear. A citar Metal Gear 2, 3, 4 e 5 Ground Zeroes. Advanced Warfare foi aclamado pela imprensa, mas não pelo público. Ele acumulou um metascore de 83, mas o user score foi baixo, 5.7. Críticas que puxaram a nota pra cima incluem as da IGN, God is a Geek e Impulse Gamer. O jogo foi indicado na categoria eSports Game of the Year na TGA 2015, mas perdeu pra Counter Strike Global Offensive. Na 11ª British Academy Games Awards, Advanced Warfare recebeu 3 indicações, mas não ganhou em nenhuma categoria. De acordo com a matéria da Screen Rant, Advanced Warfare foi o nono jogo mais bem vendido da franquia, com 21 milhões de cópias na rua. Só que essa lista foi feita em 2023. Ele foi o sexto Call of Duty mais vendido até a data do seu lançamento. Advanced Warfare teve um segundo lançamento, chamado Call of Duty Advanced Warfare Atlas Limited Edition. Ele vem com alguns DLCs, mas não todos, um steelcase e um wartbook. Fala aí, tranquilo? Regicon aqui. Eu espero que você tenha gostado dessa minha análise de Call of Duty Advanced Warfare. E como de costume, eu só tô passando aqui no final do vídeo pra agradecer por você ter assistido esse vídeo até o final. Então fica aqui o meu muito obrigado. Até semana que vem. Um abraço! E aí E aí